Como havíamos prometido, estamos aqui com Fernando Lobo. Estamos para conversar sobre os museus em Alagoas. Fernando é diretor dos museus em Alagoas. Como é mesmo que se dá o nome, Fernando? É diretor de... É do Sistema Alagoano de Museus. Coordenação do Sistema Alagoas. Coordenação. Existe então uma coordenação agora. Qual é o papel dessa coordenação, Fernando? Veja bem, o sistema está sendo implantado. Foi aprovado na última reunião do Conselho Estadual de Agricultura a minuta que foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo, o senhor governador. Tão logo ele assine o decreto, será implantado o Sistema Estadual de Museus que no nosso Estado passou a se denominar de Sistema Alagoano de Museus. A proposta é o seguinte, o sistema tenta coordenar de forma objetiva para a implantação de uma política pública de museus. Tanto os museus chamados públicos, municipais, estaduais e os federais que nós temos alguns, bem como os museus privados do Estado de Alagoas. É importante destacar que o sistema não interfere na dinâmica administrativa nem museológica de cada um da instituição. Apenas ele traça um perfil norteador para a implementação de uma política pública e também para a captação de recursos federais. Esse sistema, de certa forma, ele é uma exigência da política nacional hoje, parece. É necessário que existam esses sistemas. Como existe o Sistema Nacional de Cultura, também é por aí, existe também o Sistema Nacional de Museus? Existe o Sistema Nacional de Museus desde 2002. E o Departamento de Museus e os Centros Culturais do Instituto de Patrimônio Artístico Nacional IFAM está incrementando uma política no sentido de que todos os estados adiram ao Sistema Nacional de Museus implementando os sistemas estaduais. Apesar de que, mesmo com os esforços da atual gestão do DEMUR, na pessoa do José Nascimento Júnior, há uma certa resistência nos estados, porque não há uma compreensão de que os sistemas não passam a uma intervenção, uma interferência muito forte. E, com isso, o Estado de Alagoas, tão logo ele implanta, ele será o sexto ou sétimo estado a ter, dentro da federação, um sistema estadual. O nosso esforço é no sentido de que todos os museus situados em todo o Estado, que nós já contactamos, já fizemos várias reuniões, a minuta do projeto foi construída depois de várias oficinas, praticamente o Conselho Estadual de Cultura não fez muitas modificações, então ele é algo construído no coletivo, que é um dado importante. E o nosso empenho e nosso interesse é que, então, logo o governador assine a minuta o decreto, que a gente consiga incluir dentro do contexto nacional, e com isso a gente consiga captar recursos da Lei Rouanet, do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura, e de outros elementos de fomento. O próprio IFAM tem verbas específicas para os museus no Brasil, mas que só passarão essas verbas pelo fato dos Estados estarem enquadrados nesse sistema nacional. É importante destacar, viu, Paulo, o seguinte, o IFAM, ele dá privilégio à concessão dos financiamentos através dos elitais aos Estados que tiverem o sistema. Então, os museus que estão integrados ao sistema, eles têm uma prerrogativa na concessão dessas verbas, tanto dos órgãos federais, também como o financiamento público, através dos bancos de financiamento, como o BNDES, a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, que são organismos de fomento. Quantos museus a gente tem hoje em Alagoas? É importante esse aspecto. Nós temos hoje cadastrados 60 museus. 60 museus? 60 museus do Estado de Alagoas, né? Dos quais 32 são privados. O que é que nós consideramos privados? São aqueles que são criados por iniciativa particular, são as chamadas casas ou fundações, né? Um exemplo, o Memorial Raimundo Maria em Penedo, a Casa Maria Maria em União dos Palmares. A Casa do Penedo? A Casa do Penedo, a Fundação Casa do Penedo. Nós temos um outro exemplo muito destacado aqui, que é a Casa da Arte, aqui em Ipioca. Então, esses museus são considerados museus privados. Existem os museus que são ligados às secretarias de cultura, de esporte, de turismo. As casas de cultura, né? É, no nível municipal. Nós temos os museus estaduais. No caso, a Secretaria de Estado da Cultura, ela detém quatro equipamentos. Dois museus, que é o Museu Palácio Foreano Peixoto, que funciona na antiga sede do Poder Executivo Estadual, que foi desativado em 2006, né? Com a construção de um novo prédio. E o Museu de Imagens do Som. E nós temos dois memoriais. O Memorial à República, que é na Avenida da Paz, e o Memorial à Teatônio Vileira, na Praia da Paz do Sara. E nós temos também um número alto de museus federais, ligados à universidade, ligado ao TRT, né? Ligado ao Ministério de Exércitos. Então, esses museus todos nós já estamos contactando. Eles são parceiros do nosso projeto da articulação e da estruturação do Sistema Alagoas de Museus. Fernando, eu falei quantos existem em Alagoas. Agora, vou particularizar mais a minha pergunta. Em Maceió, nós temos em Maceió 20 museus. E agora... Museus, casas de cultura, instituições. Nós temos um exemplo importante, que é o Ecomuseio Graciliano de Magraça, que funciona no bairro do Graciliano Ramos, que ele é a nova concepção de museu. Porque a partir de 2002, com a carta de Barcelona, o museu não precisa ter o designativo de museu para ser compreendido como tal. Ele pode ser uma casa de cultura, uma pinacoteca considerada como um... Não um museu, mas uma instituição museológica. Nós temos algumas galerias, não em Alagoas, mas em outros estados, que são consideradas também como uma instituição museológica. Um arquivo pode ser considerado como uma instituição museológica. Uma biblioteca estadual pode ser, desde que ela contenha no seu espaço um determinado acervo. Então, nós temos esse amplo aspecto, e com isso facilitou a inclusão e desenvolvimento até de captação de recursos. Porque até 2002, qualquer instituição que não tivesse como designativo museu, ele não era compreendido e, contanto, ele não era passivo da absorção e da captação de recursos. Por que eu lhe perguntei isso? É porque às vezes a gente reclama muito em Alagoas. O alagoano, nós, sobretudo, nós que gostamos da arte, os alagoanos que gostam da arte, reclamam, às vezes, que não tem museus em Alagoas. E você acaba de me dizer que existem 20... 20 museus. 20 museus. Então, o que está faltando é a gente visitar os museus. Em que condição... Quais são as condições que estão esses museus hoje em Alagoas? Eu estive aqui já com dois importantes espaços. Um é o Museu do Instituto Histórico Geográfico. Que dizem que tem... Que dizem, não. Que o seu diretor aqui, o médico Fernando Gomes, diz que tem uma das maiores... O maior acervo arqueológico. Arqueológico. Um dos maiores, talvez, do Brasil. O Brasil e também da América Latina. E da América Latina. Que é a coleção Perseverança. A coleção Perseverança. Tive também com a professora Leda Almeida, falando do importante acervo que nós temos no museu. E que esse museu fica aberto lá até, inclusive, aos sábados também. Então, as pessoas reclamam e, às vezes, não vão visitar os museus. Como é que está a visitação? Como é que estão as condições desses museus? Olha, veja bem. Felizmente, nós encontramos mais de 80% dos equipamentos museológicos. Em Maceió, no estado, em situação muito boa. Evidentemente que a gente nunca vai encontrar o efeito otimizado. Agora...